Meus amores, vou começar a limpar esse guarda-roupa. Gente, eu peguei esse potinho meu, que só tem um extinque de detergente de coco, água, aí peguei a buchinha, eu só vou usar esse lado, tá? Esse lado é macio, eu peguei um paninho. Mas eu vou passar em algumas partes, eu acho que no vídeo... Ah, tá dando pra vocês verem, tá vendo? Tem um riscão, eu não sei se é sujeira, tomara Deus que seja, né? Mas é isso, aí só vou passar num paninho aqui dentro mesmo, porque ele tá assim, olha, o dedo tá lá fora aprontando o cocô, gente, por isso tem esse barulho. Tá com sujeirinha, mas é só esse tipo de sujeirinha, sabe? Só farelinho mesmo, então vou passar em tudo, aí a gente já começa a fazer a organização. A gente já começa a fazer a organização. A gente já começa a fazer a organização. Pronto, meus amores, não parecia, viu? Mas tinha tanta sujeirinha. Tava olhando aqui, tem uma gaveta. Deixa eu ver se é essa a última. Gente, olha o jeito que veio. Olha, gente, todo pipocado. E pior que assim, é machucadinho mesmo, sabe? Achei que fosse sujeira, mas não é. Ai, agora eu não sei se eu peço pra trocar ou se eu deixo assim mesmo, porque lá no fundo, né, ninguém vai ver. E eu acho que vou deixar assim mesmo. Mas aquela manchinha que eu falei pra vocês, olha, dá pra ver no vídeo, né? Não saiu, gente. A da porta, pelo menos essa porta, eu vou pedir pra eles trocar. Porque realmente, achei que fosse sujeira, mas não é. E é grande, sabe? Se fosse pequenininho, eu nem ligaria, mas não é pequeno não, gente. É um riscão grande. E é um risco. E é um risco. E é um risco. Dois mil anos depois. Gente, agora sim, vou mostrar pra vocês o quartinho do David todo organizado, meus amores. Acabou aquela bagunça. Graças a Deus. Eu achei que ficou bem bonitinho. Bem espaçoso. Olha como ficou uma gracinha. E o guarda-roupa também, já organizei tudo. Vou mostrar pra vocês, gente, como que ficou. Do jeito que eu organizei, sabe? Fiz assim, tentei organizar de uma forma que ficasse mais fácil pro David. Então, vou mostrar pra vocês, sim, rapidinho por cima, pra vocês conferirem como que ficou. Bom, vou começar por aqui. Pendurei algumas roupas dele. Blusa, conjunto, colete. As calças deles de sair também. Calça, bermuda. Pendurei tudo. Pendurei tudo. Aqui nessa parte, coloquei blusa de frio e caos. Ali em cima, tem alguns material escolar dele sem uso. Tem cortina. Aqui, o negocinho lá, gente, é meu. Acabei trazendo pra cá, deixei ele guardadinho ali. Mas essa parte ficou, sim, bem arrumadinho. Porque no outro guarda-roupa, algumas coisas ficavam misturadas, né? Então, era onde o David fazia muita bagunça. Aqui nessa gaveta, eu coloquei todos os lençóis e fronha. Lençol de cama, até que ele não tem muito ainda, né? Vocês sabem que agora, que foi pouco tempo que ele tem essa cama de casal. Então, comprei dois. É, dois jogos pra ele e dei um também. Esse daqui é de solteiro, sem elástico, que ele gosta de usar pra dormir. Aqui na parte de baixo, nessa outra gaveta, coloquei toalha de banho, toalha de rosto. E eu achei que ficou, sim, bom. Essa aqui ainda tá meio pegando aqui na gaveta. É que é joguinho, mas vou deixar ela aqui separada. Essa do meio, que não tem nada, que não tem nada não. Já tô falando pra vocês que não tem nada. Essa do meio, que tem essa chavinha, não coloquei nada. Deixei aqui pra ver se ele quer colocar alguma coisa. Essa que tá de baixo, tem umas camisetas, bermuda. Essa porta aqui do meio, ficou dessa forma. Lá em cima tem algumas mofadinhas. Tem coxa e dredom. Essa parte aqui, eu deixei só algumas coisinhas que ele tem. Tem a bíblia dele, ali atrás tem um livro que ele gosta. Tem uns perfumes. Deixei essa caixinha aqui, pra ele poder colocar algumas coisinhas. Carregador de celular. Então, essa parte ficou assim, ficou mais livre, sabe? Alguma coisinha que ele for tendo, ele quiser colocar, ele coloca. Aqui ficou camisetas. Aqui do lado, coloquei uns pijamas dele. Aqui, bermudas. Ficou bem arrumadinho, meus amores. Tomara Deus que o David continuou com essa organização, né? Falei pra ele, que agora é ele que vai manter esse guarda-roupa organizado. Essa parte coloquei, que é aquela porta, olha. Bem beirou na entrada do quarto. Deixei cobertas os travesseiros dele. Lá em cima tem mais mantas. Ali tem algumas coisinhas também de material dele. Pasta, folha de sulfite. Deixei ele num cantinho. E essa parte ficou assim. Aqui, não ficou nenhuma, não pendurei. Nenhuma roupa, deixei. Preferi pendurar só naquela outra parte. Aí, essa gaveta tem caixas com sapatos dele. E essa também. Tem outra caixa, tem tênis, chuteira dele. E ficou assim, meus amores. Graças a Deus, deu assim. Consegui fazer uma organização boa nesse guarda-roupa. E assim, meus amores. E assim, meus amores. E assim, meus amores. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bom, meus amores. Vocês viram aí, né? O quartinho do David. Graças a Deus. Finalizado. Tudo em ordem. O David já está dormindo lá no quartinho dele. Aquele cheiro da cera que passa na parede. Lembra que eu tinha comentado com vocês que tá um cheirinho forte, né? Por esses dias, fez um solzão. Então, secou bem. Sumiu já o cheiro. E agora o David já tá dormindo no quartinho dele. Hoje é domingo. Vou fazer um almocinho agora. Vou compartilhar com vocês. Preciso também, meus amores. Dar uma organizada no meu armário, né? Na minha dispensa. Preciso fazer uma comprinha do mês essa semana. Então, já vou dar uma organizada pra ver certinho o que tem, né? O que precisa. Porque quando eu não consigo fazer isso, normalmente eu sempre trago, gente. Às vezes, coisinha que eu não precisa, sabe? Então, hoje eu vou organizar e vou compartilhar com vocês. E também tem uma novidade pra contar. Confesso pra vocês que eu estava ansiosa pra poder compartilhar com vocês. Que é, gente, o planejado lá no banheiro das crianças. Teve uma vez, acho que já tem um ano, um ano e pouquinho. Esse barulho é o David, meninas, que tá aqui, ó. Que a gente ia fazer aquele planejado, não deu certo, né? Mas agora, gente, chegou a hora. O moço veio aqui, tirou as medidas. Já escolhi o modelinho. Modelinho bem bonito. E ele vai vir fazer a instalação amanhã, na segunda-feira ou terça-feira. Então, hoje eu quero fazer uma faxina naquele banheiro. Deixar ele bem limpinho pra poder receber esse planejado. E claro que depois também vou compartilhar com vocês a instalação dele. E é isso, meus amores. Sejam muito bem-vindos. E bora, né, pra mais um vídeo. Vou fazer, meus amores, costela. E tem umas costelas tão bonitas. E vou colocar também calabresa. Toda vez que eu faço costela ou carne de panela, gente, colocando calabresa fica um sabor tão gostoso. E as crianças que em casa amam. Então, eu vou agora colocar na panela, dar uma boa refogada. E vou mostrando pra vocês. Música Música Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. aí pra finalizar eu vou usar aquele desinfetante ali que eu mostrei pra vocês da UAU com um pouquinho desse removedor que ele é bem cheiroso e é esse banheiro minhas lindonas que nós vamos lavar meus produtinhos, já coloquei tudo aqui na pia e é esse que nós vamos fazer o armário gente, vai ficar a coisa mais linda o armário vai vir essa parte vou até explicar pra vocês o modelinho que eu escolhi esse lado aqui eu pedi pra fazer um gavetão, sabe? pra não usar mais cesto aqui dentro do banheiro ele vai ser um cesto de roupa esse gavetão aí aqui, eu não lembro se é duas portas ou se é uma porta, mas eu acredito que vai ser duas portas com uma repartição desse lado vai ficar o gavetão e aqui também eu pedi um armarinho, né? que vai ser mais estreitinho, até mais ou menos assim pra tampar aquele cano aí eu pedi com uma prateleira só, como ele vai ser fininho pra eu colocar papel higiênico gente, vai ficar lindo então eu quero lavar todo esse banheiro deixar ele todo bonitinho, né? pra quando eu vim fazer a instalação eu mostrar pra vocês, gente que vai ficar bem bonito aí esse armarinho eu tinha colocado aqui só provisório só pra colocar as coisas das crianças mesmo eu gosto desse meu armarinho, gente lá no Rocha aí depois eu vou levar ele de volta pra lá mas é isso aí vai ficar toda essa baguncinha escondida ai gente, eu tô tão ansiosa vai ficar bem bonito meus amores, troquei de blusa mas é no mesmo dia tirei aquela porque ela é bem ruim, sabe? pra ficar agachando, levantando ela acaba levantando e mostrando a barriga e eu não gosto mas é isso agora eu vou pegar esse produtinho vou rifar todo aqui dentro como eu falei pra vocês gente, ali é a umidade que deu que acontece nem repara esse eco nem falar que dentro do banheiro é ruim por causa desse eco a gente acaba esquecendo de falar pras crianças não usavam mais esse banheiro ali no cantinho saiu todo o rejunte então sabe? tá sem rejunte precisa rejuntar de novo é naquele cantinho ali também então precisa pegar um dia pras crianças não usarem esse banheiro esperar secar pra depois vir e rejuntar de novo mas por enquanto tá assim, né? até a gente lembrar pra poder arrumar isso pra poder arrumar isso olha esse sujeiro depois eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar bem limpinho aqui eu coloquei água só eu coloco assim eu passo esse lado da murcha, tá? porque você passa esse lado gente, perigoso riscar perigoso não risca aí só vem se ligando assim e deixar de molho enquanto eu limpo os vidros porque é uma bancada eu vou mostrar pra vocês eu vou mostrar pra vocês eu vou mostrar pra vocês Amém. 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 E a Camila fomos lá na Danju buscar sorvete. Olha que delícia. Trouxe... Daqui é amendoim, né? É amendoim? Aqueles picadinhos. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Olha que delícia. Aí eu trouxe cobertura de chocolate. Camila, você deu banho tudo aí, Camila. Fala oi, pessoal. Oi, gente. E cascão. Hum, bem gostoso. Bem gostoso, gente. Que delícia. Meus amores, fui tomar um banhozinho, gente. Coloquei um pijama pra poder agora descansar, né? Vim aqui até no quarto do David pra poder finalizar esse vídeo pra vocês. Porque o marido tá assistindo no quarto. David na sala. Aquele dia, né? Aquele finalzinho de domingo bem preguiçoso mesmo. E agora eu também vou dar uma descansada. Vou editar esse vídeo pra vocês. Mas vim aqui desejar uma ótima semana. Que Deus nos abençoe. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E muito obrigada pela companhia de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.